Oi pessoal, hoje a dica é sobre esse inalador sem fio da marca Mesh, modelo SY308. Então pessoal, ele tem esse compartimento que você pode tirar, ele sai, só que é difícil de tirar. Por dentro tem os contatos elétricos ali, do mecanismo, então não é para você ficar tirando e pondo sempre, pelo visto é uma coisa mais para manutenção ou limpeza. O que você usa mesmo é a tampinha, que é de rosca, ela não tem borrachinha ali, daí você põe lá o medicamento, bolsou, fica lá dentro, rosqueia, e também tem o medidor, que vai até 12 ml, não é para encher até o topo né, acho que dá para usar só até esse 12 ml ali. Ok. Ele é do tipo malha vibratória, está ali o mecanismo, então ele não é ultrassônico e nem com compressor né, é uma tecnologia nova aí. E segundo eu li na internet, por causa disso, para quem usa né, você pode usar medicamento corticoide nele, que não daria para usar com ultrassônico, por exemplo. Segundo eu ouvi pela internet aí né. Então, daria para usar qualquer tipo de medicamento nele. E ele é movido por duas pilhas, do tipo AA, de 1,5V, está ali o mais e menos. E esse aqui tem três velocidades. Vamos ver. Uma, duas, três. Vê se vocês conseguem ouvir. Uma, duas, três. Vaporzinho, ele é, temperatura ambiente, meio geladinho. Então, não sai morno né. Isso aí, temperatura ambiente. Ele tem duas máscaras. Aqui uma é o bico, para usar na boca. E o outro é a máscara para usar no nariz. O meu não veio, mas, você também pode pôr uma cordinha ali. Ou um elástico. E usar ele sem fio e também sem ter que segurar né. A máscara vai ali. Para você usar deitado, é só deixar ele em pé e virar a máscara. Que é redondo ali, o encaixe. Agora, se você deixar ele deitado, ele não veda perfeitamente. Vaza um pouco de líquido ali. Ok? Se ele consegue trabalhar deitado, funcionando daí, eu já não sei pessoal. Mas, em todo caso, dá para você girar a máscara e deixar ele em pé e a máscara deitada. Então, já serve né. Então, vamos montar ele. Fica assim. Bem levinho. Deve pesar lá umas 200 gramas. A mesma coisa de um celular, mais ou menos. Vamos de novo. Um. Dois. Três. E assim faz a tua inalação aí. Bem confortável. Veja. O barulho dele é bem menor do que aqueles com compressor. Esses que a gente está acostumado aí. Ok? E uma coisa que também dá para fazer, é tirar a pilha e usar só no cabo. Vejam. Só no cabo. Também funciona igual. Então, numa emergência, se não tiver a pilha, vai só no cabinho. O mesmo do celular né. USB-C. Dos celulares atuais. Agora, uma coisa que eu não sei se vai funcionar. É o recarregamento. Essa pilha aqui, ela é recarregável. Você põe ela lá. E liga o cabinho. Porém. Ó. Vejam aqui como. Ele, quando deita, cai as gotas né. Então, não tem uma vedação assim. Perfeito. Quando você conecta. Não acende aqui. Então, eu não consegui saber se ele recarrega a pilha ou não. Ok? Talvez sim, talvez não. Dei só testando aí. Mas, qualquer coisa, a pessoa recarrega por fora. Ou usa uma pilha normal, que não é recarregável. Mas é importante que dá para usar sem pilha só o cabinho também. Então, tem vários jeitos. Eu peguei ele pela Shopee. Importado. Paguei uns 50 reais. Levou um mês para chegar mais ou menos. E não fui taxado. Ok. Então, é isso pessoal. Inalador super prático. Três velocidades. Tem vários parecidos aí, que são sem fio, que tem só uma velocidade. E alguns podem não ser do tipo malha vibratória. Qualquer coisa, você pode procurar pelo modelo ali, né? SY308. SY308. Não é tão fácil de achar pelo modelo. Tem que ir mais pela cara dele assim, né? Porque é uma marca meio genérica. Então, é isso pessoal. Essa é a dica. Se foi útil ou relevante, se inscreve no canal. Dê um like. Compartilhe e comente. Dê um valeu demais. Qualquer valor. Obrigado e valeu!